Olá a todos, eu sou o professor Francisco, estou aqui para apresentar a todos o curso de eletrônica animada, um curso fácil de se aprender com uma nova tecnologia, com uma nova didática, ao qual todos compreenderão, pois não vou utilizar de termos técnicos, oriundos da engenharia. Este curso foi preparado para pessoas que não são da área e também para aqueles que são. Se você veio da área da administração, da construção civil, da logística, não importa, este curso é para você. E para o técnico que quer relembrar, também utilizamos uma didática simples, ao qual ele voltará ao tempo ao qual ele estava estudando e já não relembra mais de muitas coisas, de muitos fatores, de muitas técnicas. Todo aluno terá acesso a toda a informação técnica e não técnica pertinente aos cursos de eletrônica aplicada, eletrônica geral, eletrônica reversa, eletrônica de potência e eletrônica digital. Os equipamentos que iremos estudar, seja em microscópios, seja em endoscópios, seja em óticas rígidas, balanças digitais, centrífugas digitais, não importa. Todo equipamento hospitalar, médico, laboratorial, odontológico, que utilizar da eletrônica, você irá aprender na íntegra, com vídeo-aulas excelentes e uma sala de aula virtual, ao qual você poderá estar conversando com o professor e tirando todas as suas dúvidas. Portanto, é um curso completíssimo e você irá adorar com certeza. Tiraremos todas as suas dúvidas e, com grande detalhe, o carro-chefe do curso é não caduca. O que é isso, professor? Não caduca. Ou seja, mesmo depois de você ter recebido o teu certificado de conclusão, você continuará tendo acesso a todas as informações na plataforma interativa, na sala de aula interativa, no blog, terá acesso às novas vídeo-aulas, às novas apostilas, aos e-books, enfim, às animações, sem nenhum custo adicional. O teu curso está pago. Enquanto você tiver aquele e-mail em funcionamento, você terá acesso livre na plataforma. Só não terá caso se você perder o e-mail e não nos avisar. Ok? Então, é um curso completíssimo e que você terá todo o apoio, tanto da parte didática quanto dos professores, que lhe poderão lhe auxiliar durante todo o período que houver dúvidas.